Mais forte! Chora aí aos pés! Isso! Então solta a sanfona do teclado, por favor, meu amigo! Mas a tua bênção não chegou, ela não chegou! O crente quando for vitória, ele chora, explica a vitória ao Senhor, ele é o rei de novo amor! As lágrimas são como frases na presença do Senhor, tem muito valor! Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer, eu digo pra você! Deus me lembro! Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar! Chora aí aos pés do Salvador, pode chorar, pode chorar! O crente não chora em vão, Deus e seitas não vão, meu irmão! Pode chorar! Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar! Chora aí aos pés do Salvador, pode chorar, pode chorar! O crente não chora em vão, Deus e seitas não vão, meu irmão! Pode chorar! Aqui é o teu lugar!